Para uma pessoa que não conhece, como é que se pode definir o que é a arquitetura? A arquitetura é o abrigo do homem, é algo feito pelo homem para o homem e na escala do homem. O resto é conversa. A arquitetura, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, ela tem sido isto, de uma forma maior, de uma forma menor, na residência, na catedral, mas é basicamente este conceito. E essa questão da escala do homem está se perdendo? Eu termo que sim, principalmente nos últimos produtos de arquitetura moderna. Você vai para Dubai e eu, quando vejo as fotografias de Dubai, eu fico na dúvida se as fotografias são muito ampliadas ou eu que encolhi um pouco. Como de fato eu encolhi um pouco? É possível que esse problema de escala seja meu. Mas eu acho que esse conceito da dimensão do homem, do abrigo do homem, é básico na arquitetura. Fora isso, nós estamos fugindo um pouco para um gigantismo que, às vezes, se justifica. Uma igreja gótica, por exemplo, mas de uma forma maior, em geral, não. E como é possível fazer a escala do homem numa metrópole como São Paulo? Não é difícil. Eu, pessoalmente, venho trabalhando há 50 anos, 50 anos já que eu estou aí insistindo e teimando de fazer arquitetura em São Paulo. Nós temos sempre procurado manter a escala do homem. Veja, a escala do homem não está no produto final, mas está nas suas partes, evidentemente. Você faz um edifício maior ou menor, mas quando você penetra nesse edifício, você recondiciona, você reproduz a escala humana novamente. Isso sem dúvida nenhuma. A minha crítica aos grandes edifícios, mais que aos grandes edifícios, aos grandes espaços, é quando você chega a projetos de arquitetura, como, por exemplo, certos museus no mundo inteiro que têm aparecido, que pela dimensão, pela grandeza, são muito bonitos, mas perdem a realidade como museus, eles deixam de ser museus para serem uma exibição em si mesmos e não mais um invólucro de conteúdo, de mostragem de qualquer coisa que seja. E por quê? Porque perderam aquela dimensão básica que é a escala humana. Grande parte da população brasileira desconhece a arquitetura, pouco percebe que ela existe no seu dia a dia, até mesmo quando se depara com exemplos de arquitetura, porque eles estão, num certo sentido, perdidos num imenso oceano de construções que não têm arquitetura. Como é que se reverte isso? Bom, de uma certa maneira, a arquitetura atinge, na minha visão, atinge o edifício de duas maneiras. Primeiro, o impacto inicial. Ele vê um prédio maior ou menor, aquilo produz um impacto. Porém, ele entra no prédio. Ele vai atravessando o prédio, vai entrando, vai penetrando e vai sentindo os detalhes, as escalas, as proporções, agora sim reduzidas a escala dele. Isso é fundamental. Não adianta ele entrar num salão, não é uma sala com 10 metros de pé direito, é uma sala numa proporção maior, um pouco maior, um pouco menor, mas mantida ainda o conceito daquela pessoa que nela penetra. O impacto causado é maior ou menor em função da pessoa e do efeito, mas não em função de dimensões completamente estapafúdias, quaisquer que elas sejam. O que é um bom projeto de arquitetura, porque existem projetos de arquitetura para uma porção de coisas, escolas, igrejas, clubes, praças, fábricas, edifícios de escritório, residências, etc. O que é um bom projeto de arquitetura, independentemente da função a que ele se destina, tem de ter? O que é que caracteriza um bom projeto de arquitetura? Cumprir o seu objetivo. Eu acho que o tipo de projeto, maior ou menor, não entra em conta. O que entra é saber se aquele objetivo inicial, seja ele uma casa popular, ou palácio do governo, está cumprido o seu objetivo. Ele está resolvendo aquele problema para o qual ele foi proposto? Se ele está resolvendo, é um projeto válido. Se não está resolvendo, algo está errado nele. Claro está que a arquitetura adiciona um componente a mais nisso, que é o componente plástico. Até porque o componente plástico faz parte do ser humano. Nós gostamos do que é bonito, não gostamos do que é feio, existe mais ou menos uma identidade do que é bonito. Ninguém acha que a Gisele Bunch é feia. Pode ser que tenha alguns que não gostem, mas a grande maioria é a favor da Gisele Bunch. É assim, boa arquitetura também, não haja dúvida. E o resto é o resto. E em que medida a arquitetura ultrapassa o limite do edifício para ingressar na cidade? Ou seja, em que medida ela se penetra e interpenetra com o urbanismo? Depende muito de dois fatores. O primeiro é a dimensão da demanda. A dimensão da demanda, às vezes, exige uma solução de maior porte. No momento que essa solução de maior porte existe, ela tem que se integrar no entorno. E aí, então, entra o conceito de urbanismo. Você procura, evidentemente, resolver da melhor maneira possível o problema, dentro não do terreno apenas, mas dentro do entorno. E o entorno é a cidade. E o que faz uma boa cidade? O que faz uma boa cidade são uma série de características muito diferentes. Mas, no caso, em Tela, o que faz uma cidade razoavelmente boa é aquela que tem edificações que atendem às demandas e desejos dos seus habitantes sem ferir conceitos plásticos maiores. Eu não vou fazer uma torre de 180 metros de altura para botar uma antena de divisão, porque eu acho bonito uma torre de 180 metros. Ela pode até ser, mas dependendo da posição e da localização, pode ser até uma afronta ao entorno. Então, tudo isso caminha paralelo. É um pouco difícil, às vezes, de explicar, porque a arquitetura, como todo elemento em três dimensões, ela precisa ser analisada volumetricamente. Mas tem uma base, tem um elemento fundamental, é o homem. Analise tudo em função do homem que você tem uma escala bastante razoável para o seu posicionamento. Na sua atividade profissional, há uma ação que foi importante, que foi o veto a um projeto na Avenida Paulista. Havia a ideia de se fazer uma Avenida Paulista subterrânea, em que, quer dizer, quase que um minhocão ao contrário. E isso chegou-se a ser esboçado, foi construído um pequeno pedaço dessa avenida, e a sua insistência impediu isso. Qual era a crítica naquele momento e em que medida essa crítica persiste hoje em dia? Eu ainda acho que um dos motivos de orgulho que eu tenho profissional é ter impedido o desastre que seria rebaixar a Avenida Paulista. Chamava Nova Paulista. Destruir a Avenida Paulista. Nós nos limitamos a largá-la. A bem da verdade, naquela época, eu não tinha a certeza profissional que eu tenho hoje. Mas, graças a Deus, eu tive o instinto suficiente para me contrapor à proposta inicial, porque era uma proposta de engenharia, não era uma proposta de urbanismo nem de arquitetura, que tinha uma visão muito ligada a transportes e pouco ligada à cidade. Hoje, eu tenho convicção que talvez a maior obra de arquitetura que eu fiz na minha vida foi aquela que eu não deixei fazer. Foi uma não-obra. A não-obra. Entendi. Roberto Botti, mais uma questão. O que um cidadão comum, que não tem nada a ver com arquitetura, ganha quando há mais bons exemplos de arquitetura em volta dele? A qualidade plástica da arquitetura é muito importante, porque é como a pessoa que vai a um museu. O que a pessoa faz no museu? Ela vê as obras de arte, gosta das obras de arte, mas, ao mesmo tempo, se edifica o espírito. Você, sem dúvida nenhuma, sai de lá um pouquinho mais do que quando você entrou. A boa obra de arquitetura tem esse efeito. Ela ajuda o indivíduo a entender melhor o que é a qualidade, o que representa a boa plástica, pelo contraste e pela presença. Infelizmente, hoje em dia, eu diria que as boas obras de arquitetura são tão raras que, às vezes, a gente não consegue nem distingui-las no meio urbano. Mas isso é um outro problema que fica para outra vez.